Você irá assistir agora Pesca Dinâmica, apresentação Reynold Baldisch. Reynold, então vamos soltar a isca e vamos pescar. Bom gente, então por orientação do nosso capitão, nós vamos começar a nossa pescaria. A princípio vamos iniciar tentando pescar as sororocas no currículo. A gente nunca pode falar no início do programa qual peixe vai pegar no mar, porque é uma caixinha de surpresa. Aqui você pode pegar de tudo, principalmente agora nessa época do inverno. Sororota, Bicuda e também a Choba. Essa vara do meio aqui, eu vou largar aproximadamente uns 20 a 30 metros. Aí é o suficiente. Deixar o freio aberto, mas numa regulagem que o peixe se fizgue. Vamos colocar essa vara no centro. Por orientação do nosso capitão, e também vai ter novidade hoje, ele falou pra mim largar 3 varas. As duas laterais com uns 40, 50 metros ali. 40, 50 metros. Aqui com uma isca lampejinho. Ali eu coloquei uma Yuzuri. E a cor, vamos ter que descobrir daqui a pouco. Uma vara mais flexível, de semi rápida pra moderada. Pra quem fez o curso de pesca dinâmica sabe o que é uma vara semi rápida. E agora, a terceira vara. E essa é a pesca do currículo. Uma pesca muito produtiva. Não é tão esportiva quanto o arremesso, mas pega-se muito bem. Dia 11 de junho, gente. Saímos de Curitiba de manhã. Uma chuva aqui também tava chovendo, mas tá muito frio. Também é largar uns 50 metros. E aqui eu tô com uma isca da Rapala. E agora é só esperar. No currículo é interessante o seguinte. Você observar a vibração da ponta da vara. Se a vara não estiver vibrando nessa situação. É porque a isca ou embolou na própria linha. Ou pegou uma sujeira. Ou a isca tá com problema no pitão. Tá torto. Daí você tem que calibrar. Então fique agora com essas lindas imagens do nosso cinegafista. Gerson Teodorós. E após nós já berrando, tá aqui o bicho. Quatro nós por hora. Os leigos pensam que correr cá é você pegar, jogar isca na água e acelerar o barco. Não é assim mesmo. É a velocidade bem lenta. A velocidade da presa natural, né? De 150 gramas de Curitiba, você encontra essa estrutura que é a Fragata Pesca e Lazer. Você encontra aqui esse complexo, o Arquipélago das Graças. Pesca Dinâmica 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 Pesca Dinâm É uma magna. Agora é só esperar o bicho bater. Música Olha o peixe lá. Música Tá aqui o primeiro bicho. Música Ricardo já como é profissional já tirou as notas do aras. Não é tão grande, mas é a primeira do dia. Tá aqui o bicho. Olha gente, mais ou menos uma hora e meia para pegar o primeiro peixe. Aqui eu falei, descobri onde o peixe está pegando. Ele foi pegar na isca do deconto. Música Essas varas leves são as ideais para trabalhar essas iscas pequenas. 12 libras de semi rápida para moderada. Vara muito dura, muito pesada, a isca não trabalha. Não trabalha. Linha grossa também não. Linha fina. Aqui pegou na linha monofilamento, na multi não pegou. Ó, é boa. Na espada. Peguei uma espada. Por isso que estava pesado. É peixe, né? Música Hoje não era para pegar a espada. Aquilo que eu falei na abertura do programa. Você não sabe que peixe que vai pegar, né? Tá aqui a espada. Na realidade é um facão. Como é o primeiro peixe do dia, vai para a foto. Música Aí, manda para a vida o caboclo. Música Como não era o nosso objetivo, vamos tentar pegar a sororoca. Música Bem na hora do protetor solar. Vou passar o protetor. Acho que é a espada. Música O que que veio ali? Vamos ver. Puxada de gente grande, mas o peixe não é grande não. Música Tá perto aqui. Música Olha lá, o que que é? Música É o próprio. Música Mais um menino. Mais um espadão. Música Música Bacana, pode mandar para a vida. A foto vai para a água. Vai para a água. Vai viver. Música Olha lá, vai que é um... Ah, foi cantuço. Valeu gente, vamos ao seguinte. Vamos pedir o nosso primeiro intervalo de comerciais. E após vamos ver se a gente apresenta um peixe diferente. É que o nosso objetivo é a sororoca. Música Pesca dinâmica. Música Olha o peixe. Música Outra espada. Hoje é o dia do espada, gente. Música Será que é a sororoca? Nunca se sabe, né? Eu acho que é a espada. Música Agora que eu vou falar que a espada é outro peixe. Música E é pequena. É a sororoca. Música Ah, tá aqui o nosso objetivo. Viemos no comercial, agora sim nós estamos satisfeitos. Pegamos o nosso objetivo. Uma sororoquinha pequena, né? Mas é a primeira, né? O começo. A família da Barracuda. E esse peixe tem uma particularidade. Os maxilares, os dois fecham, né? Olha lá. Primeira sororoca do ano. Volta a foto. Pra não perder muito tempo. Volta a vida. Volta a vida. Olha a curiosidade aqui, ó. A gente tá pescando com isca pequena. Mas o tamanho é o negócio que ela tá se alimentando. Vamos ter que diminuir o tamanho da isca. Bacana demais. Primeira sororoca do ano. Música Soltar a primeira vara, que acabou de pegar agora a sororoca. Uma isca Yusuri 3D. Essa aqui, das laterais, nós estamos largando média de 50, 40 metros. Música Ok. E vamos outro lado agora. Música Largar a rapala, que é a isca central, de mais uns 30 metros. Música E agora, a lampeja do recômbito. Música Essa aqui tinge mais ou menos de 80 centímetros ao metro. Essa aqui chega aos 4 metros. E aqui é no metro e meio a dois. Então, já achamos a sororoca de um metro e meio a dois. Música Aqui tá bom. Música Essa edificação que vocês estão vendo, é a antiga Casa do Farol. Agora nós estamos na Ilha da Paz, à direita do Farol. Olha lá o que é só. Música Pegou as duas. Pegou as duas. Pegou as duas. Agora dois peixes. Tem que fechar. Três, três, três. E agora coloca o pescador. E agora? E agora? Agora coloca o puxo. Deixa essa mais longe que você pega. Olha essa aqui mais longe. Esqueça os capotes. Olha as sororocas. É aquilo que o Ricardo falou. Às vezes bate nas três varas. Se tiver quatro, bate nas quatro. Olha lá na água. É sororoca boa. Sororoca boa já. Olha que bonito. Vá! Que bicho! Vá! 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 Outra vida. Bacana. Vamos lá no Ricardo. Vamos ajudar o Ricardo. aqui. Parecia uma anchova. Anchova? Olha só aquilo que eu falei. Pega lá para nós. Só para garantir. Tá aqui o bicho? Tá aqui a anchova. Bateu nas três varas. Não escapou. Foi a sororoca. Que manchou. Exatamente agora. Começa a temporada da anchova aí. Então quem quiser vir pescar anchova. Sororoca. 41-9164-0953. Vai lá. Manda para a vida. Vamos soltar. E em comemoração ao nosso décimo segundo aniversário. Uma super promoção. Para você, meu amigo. Teles pescador e internauta que nos acompanham semanalmente. Nós iremos sortear quinzenalmente um kit de pesca como este. Contendo um molinete ou uma carretilha. Um estojo de pesca. Um boné com protetor solar. E um curso de pesca completo. Com três DVDs e um livro. E para participar de nossa promoção é muito fácil. Basta você curtir a nossa página do Facebook. Seguir-nos pelo Twitter. E retwittar a seguinte mensagem. O programa de pesca mais tradicional da TV aberta do Brasil. O Pesca Dinâmica. Maiores informações e para saber do regulamento. Veja em nosso site. www.pescadinamica.com.br Bem na página inicial. Então você vê. É aniversário do Pesca Dinâmica. E quem ganha é você. Bem no lado das pedras aqui. Cheio de marisco. Aqui então está cheio de peixinho se alimentando. Faz a cadeia alimentar. E onde tem peixe pequeno tem o predador. Olha o peixe. Olha o peixe. Aqui o bicho. O menino pesado. Está indo para a direita lá. Está correndo para dentro. Olha o que ela sai da pedra. Agora achamos o lugar. Cada passada é um peixe ou mais. Olha o que sai na varinha aqui. Material leve. E não é espada não. A espada vem reto. Já está perto ali. Olha. Sororoca grande. Essa é a sororoca que nós viemos atrás. Ei menina. Olha que bonita na água. Outra coisa. Falei para o Ricardo que esse passaguá não é o ideal. Tem que ser de nylon. Monofilamento. As sororocas que o Ricardo falou que pega aqui. Essas são as sororocas que você pesca aqui com a fragata. Peixe de inverno. Olha como é estressada. Linda a sororoca. Peixe é muito estressado gente. Nós temos que soltar rapidinho ele. Mergulho vital. Ela fez que ia morrer. Levantou e foi embora. Bacana. Bacana demais. Pesca dinâmica curso de pesca. Aqui realmente você aprende a pescar. Curso de pesca com iscas artificiais. São duas noites de aulas teóricas. E um dia inteirinho aqui no Vale Verde. Onde você irá aprender tudo sobre a pesca com iscas artificiais. E principalmente. Irá aprender a trabalhar as iscas. E arremessar corretamente com as carretilhas. O curso é super barato. Você pode parcelar em três vezes. Ainda vai ganhar. O curso pesca dinâmica em DVD. O livro. E ainda duas iscas artificiais. Então não perca tempo. Liga agora mesmo para o telefone aqui embaixo. Ou amanhã. Também para pesquitos. E faça sua reserva. Quem sabe você também tenha daqui para frente. Muito sucesso nessa pesca fascinante. A pesca apaixonante com iscas artificiais. Olha só a habilidade do nosso capitão Ricardo. Um barco de 28 pés. Ele está passando a 10 metros nas rochas. Isso não é para qualquer um. Vamos comer. Onde estão os peixes. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. 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 Ae. Bicho bom. Bicho bom. Ou é rosco. Não, não. Era peixe. É peixe. É peixe. É peixe. Eu vou em cima. Só que mais eu vou em cima. Ah, quebrou. Não era rosco. Não era rosco. Agora é hora de a natureza preservar. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Pesca ecológica. Os bode no lazer. Pesque o peixe que quiser. Mas deixe viver. Pegou. Na rapala. Estava soltando a outra. Pegou nessa. Não era tão grande quanto eu perdi agora há pouco. Mas é um peixe bom. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Peixe pequeno. Estão recolhendo mais rápido. Para não perder muito tempo. Um programa muito curto né. Então não dá para perder muito tempo. Só que vocês estão vendo aí. É um dia de pescaria. Não é vantagem não. Aqui é a única coisa que a gente faz. Enxuga um pouco o programa né. Opa! Olha lá! Coisa linda! Que espetáculo! Quer pra pegar? Não, deixa ela correr! Tem que escapar! Deu uma volta no barco já! Ai, bicho atentado! Olha lá, parece um cubarão! Pensei que era pequena! Olha lá, olha lá! Ela vai correr, vai correr! Vai subir! Olha o ISE! Aumentando o tamanho, mas o pão é da outra, né? Itaqui o bicho! É maior do dia já! Maior do dia! Passa lá na pesquita ou na sua loja de pesca de preferência e pega essa rapala! Essa aqui é uma rapala Magno 7, né? E vamos soltar esse peixe pra você vir pescar com o Ricardo aqui! Pra você pescar aqui no litoral catarinense, no litoral norte Santa Catarina, chama-se Fragata e a empresa Fragata Pesca e Lazer, né? Isso aí! O telefone tá aqui embaixo! Por sinal aí, é o nosso novo pescador que foi contratado e também vai apresentar o programa! Então é o nosso pescador do Pesca Dinâmica! Vamos lá que tem mais peixe na água, né? Aqui tem pesca! Aqui tem pesca! Aqui tem pesca! Aqui tem pesca! Aqui tem pesca todo dia pra você! Só quem não pesca! Só quem não pesca! Só quem não pesca! Só quem não pesca não tem tempo pra viver! Pesca Dinâmica! Taqui o bicho! Bom gente, agora... Ó o peixe, ó o peixe! Eu ia falar da promoção! Pesca Dinâmica! Taqui o bicho! Dou promoção do peixe pra você pescar... É a grande, hein? Pra você pescar aqui... Na isquinha lá, hein? Na isquinha! Olha! É, vamos ver! Se tomar mais linha, nós temos que ir atrás! Até o final do programa nós vamos lançar a promoção pra você que nos assiste, que nos acompanha, realizar o sonho de pescar com a Fragata e comigo aqui no litoral Norte Santa Catarina! Pegou numa isca do meu amigo Riro, da Marina Sports! Vamos dar um abraço pro Riro lá! Pesca Dinâmica! E você do oeste paulista, tem que vir pescar aqui também no litoral catarinense conhecer! O litoral mais lindo do Brasil! Várias opções de praias, gastronomia, turismo... Tomou uns 30 metrinhas! Talvez não seja grande, mas que é valente, é valente! Olha só o que faz nessa varinha, gente! O alemão aqui tá pedindo água! Falando em pedir água, vamos para o nosso último intervalo de comerciais e apostas! Quem sabe vocês verão o tamanho desse baita aqui! Pesca Dinâmica! Ó, já voltamos no comercial e continuo brigando com o bicho aqui! Ó, vai tomar mais linha quando chegar perto! Com certeza! É pesado! Nossa, tá indo pra baixo do barco! Ó lá! Não, não é! É outro peixe! Pegou pelo corpo! Ah, pegou pelo corpo! E a chuva grande hein! Olha que briga a chuva! Esse peixe é muito violento! Mas pegou por baixo, por isso que brigou! Tá aqui a chuva! Tá aqui a chuva! E para você participar, gente! Opa! Será que é outro enchuva? Peixinho pequeno! Muitas vezes não, né? Você acha que é pequeno e no fim não é! Olha lá na água! É só na baquinha! Olha o que tá no de linha! Chega perto! Falei ó! Vê o fundo do barco, ela toma a linha! É! É! Peixinho valente! Olha! A cada arrancado dela, ela bota nas costas e não quer nem saber! É de 5 a 10 metros de linha! Olha que coisa linda! Sororaca! Coisa linda! Bicho brigão! Tá aqui o bicho! A sororaca, a diferença da cavala! A sororaca tem essas pigmentações amarronzadas, essas pintas, né? Olha pra foto! Aqui o bicho! Olha que palma de linha, gente! Olha que palma de linha! Brincadeira, é! Isso que tu falou que ia pegar, né? É! Eu falei, liga a câmera que vai pegar! Depois tu falou que sou bruxo! Aqui o bicho! Aqui o bicho! Cantei a bola pro cinegrafista! Falei, liga a câmera do magrão! O magrão, pra você não sabe, é o tripé! Nós vimos os passarinhos mergulhando na água! E quando o passarinho tá mergulhando na água, não é que ele tá tomando banho se refrescando, não, gente! É que tem alimento, né? E embaixo também tem predadores! E onde tem andorinha do mar, tem anchova! Pega o coador, que essa é boa, né? Olha o tamanho da sororoca! Aqui o bicho! É, eu já falei da promoção, você pode vir pescar com o Ricardo, comigo, aqui com a Fragata Pesca e Lazer, aparecendo no Pesca Dinâmica! É só entrar no nosso site, pescadinamica.com.br, ver na página inicial o regulamento! Ricardo, você como agora, como pescador do Pesca Dinâmica, tem a honra de encerrar o programa! Isso aí, vamos encerrar então, convidando o pessoal pra vir conhecer o nosso litoral aqui, pegar bastante peixe! E vamos trabalhar agora com o pescador pra mostrar a pescaria diferente e bastante peixe pessoal! Ele já vai unir o útil ao agradável! Tem o seu serviço, tem esse barco! Uma DM-28, camara aberta, cabinada, banheiro, prontinha pra mar aberta! É, com todos os equipamentos de segurança, sonar, dois rádios, dois celulares e tal, aqui você pesca tranquilo! Então daqui pra frente vocês vão ver no mínimo uma vez por mês o Ricardo na telinha do Pesca Dinâmica, berrando o Taqui o Bicho, com você que está participando da promoção e também com os seus clientes! Muito obrigado pela audiência, com outro telefone pra reserva? 91640953 ou no fragatapesquelazer.com.br É, o código é de Curitiba! Até semana que vem com mais pescarias sensacionais pra vocês! Até lá então!